Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tudo tranquilo? Manos, aí ó, pra quem diz que no WoW você não faz amigo, velho, eu estou aqui com uma galerinha das antigas, a Lininha, o Shruta, o Kumai, a gente vai fazer um Firelands aqui pra tentar dropar alguns transmog, beleza? Vamos ninjar item de todo mundo aqui, é isso aí galera, vamos que vamos. Agora vocês podem falar, não precisa ficar com vergonha não, tá? É nóis. Bora, bora entrar lá. Sim, bora. Ufa, eu estou level 100 porque eu não tenho nenhum 110 na horda, então já viram, né? A Lininha diz aí que vai dar aquela mão, aquela força. Vamos dar um jeitinho aí. É um veira casaca, porque jogava na horda, né? Vai lá, né? Vamos lá que eu estou com o Paladino aqui de tanque, mas o que eu vou tankar eu vou tankar nada, eu vou só andar do lado dos caras aqui que eles vão matar os bichos tudo, eu só vou ninjar item. Olha lá, não tem nem graça jogar com chuta, ele dá uma porrada e já... Tá o quê? Não. Não, não estou fazendo nada. Olha os caras já matando tudo. Eu vou só andando, não vou nem descer da mount, hein? Cai item aqui, se quiser catar dos... Ah, eu quero. Os item aí, ó. Dá pra pegar uma grana também, né? Dá, ué. Aqui dá um goldzinho maneiro. Despara um pouquinho, mas reputação e grana você ainda pega aqui. Caraca, mas deu umas travadas aqui, não sei se foi travada, o que rolou. Ou o Paladino que é lerdo assim mesmo. Esse é da Barbie, é foda, né, velho? Não! Você está matando todo mundo. Vai morrer, ó. Cai no fogo. Ô, chuta, não fica no fogo, chuta. Cai no fogo. O pior é que não tem como eu voltar pra ir, deixa eu ver se tem como. É, bicho, é o minha mãe. Caraca, eu tô assim... Mano, cadê meu skill do corcel, velho? Aqui, ó, corcel divino. Bota o shield aqui. Tá louco, aí? Ah, aqui, ó. Aí. Parece que eu tô forte, que eu tô matando tudo, mas os caras que não estão levando. Ô, caramba! Você tinha que puxar na beiradinha, pô. Você tinha que me tacar na parede, Linninha. Agora, peraí, falta dois minutos de retardas. O disco que puxa? Dois? Verdito. Caramba! Ô, Aline, é o disco que puxa? É, o disco. Peraí, peraí. Não sei, nem se o sagrado tem. Não, é só o disco mesmo. Esse puto não pula. Aí, aí. Vai, tudo. Ô, Aline. Ah, buguei o negócio. Cagado. Foi? Dei aquela leve bugada no negócio. Matar a aranha lá. Vamos. Ah, é. Vamos. 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 Amanhã, às noites. Eu terminei lá pra dormir. Tão amanhã falando em japonês aí? Que que é isso? Não é? Faz isso. Caraca, velho. É mais ou menos isso. Puta, velho. Essa aranha aqui era... Essa não. Tipo, ali pra frente. Era foda de fazer, hein, velho. Era chata. Puta, a luta dela era muito complicada, mano. Ela ficava descendo o cacete na galera lá embaixo. Aí, os tanques subiam e a galera começava a tomar o pau. O problema é que ela enredava todo mundo, né, cara? Aí, já era. É, isso aqui na heróico até o nível 100 era complicado, velho. Ela enredava a galera e já era. Não tinha como subir, não tinha como descer, não tinha como fazer nada. É verdade, ela travava a gente. O problema, na verdade, nem é a aranha em si. O problema é o zade pequeno. É o zade. Tacatei e já era. Esse shadow sem skill diário me dá uma raiva, mano. É ruim, né? Também achei isso. Você tem que ir de um em um matando os bichos. Você tem que atacar o açoite e rezar. Ó o bichão, hein? Ó o bicho vindo. Pau no bicho. Pau no bicho. Porra essa, acabou? Que? É o que? Eu nem cortei na vez, já me sumiu. Ela pulei. Eu só joguei a glaive nela. Vai matar o bicho com a glaive só. Aí, ó. Mata os bagulhetinhos e sobe lá. É, você sobe logo, senão você vai tomar um stun bonito. Ah, bosta. Falou, varão. Você morre, hein? Morreu, só descer. Caralho, mas não tem cordinha. Morreu. Desceu já, sobe não. Aí eu subi, não. Ué, deu até conquista. Ô, bosta, eu subi. A espadinha, essa espadinha eu tenho, não quero não. É, quando eu vejo que o xamã não cai escudo, né? Sacanagem. O escudinho me gusta. Machado, o escudo. Olha, só malha. Filha da... Os transmog de anel aí, é massa, hein? Ó, cubo. Delícia! Uhul! Foi, peguei a espada. Mas foi. Mas foi. Ai, ganhei porra nenhuma. Ó, vem pra cá. Vem pra cá. Eu quero a Fênix, Lombardi. Vamos ver da Fênix, Maria. Roda, roda. Eu acho que o bichão tá passeando ali, mas não liberaram ainda não. Como é que ele chama o Xanox, né? Ele mesmo. É o parentesco dele. O Xanox, esse era chato. Eu tô limpando aqui. Ainda é. Se pegar o arranca-rosco no bicho ali, dói, velho. Nossa, é verdade. Ele não larga, não. Nada, nós frita ele também. Danada, danada. Os bichos tá só caindo. É só caindo, velho. Tacar um escudo aqui pra dizer que eu fiz alguma coisa. Cadê, cadê? Vocês puxaram ele? Ah, ele vai pra lá, ó. Não adianta me prender, não. Vou dar a volta. Eu tô matando os feitores aqui. Poxa, peguei respeitado aqui sem fazer nada. Que isso, mano. É só o chuta que tá batendo nos bichos mesmo. É, chuta nem pra raid aí que nós saí aqui exaltados, velho. Cadê o bichão? Cadê o bichão? Ah, o bichão tá vindo lá, ó. Só as reputações trocando aí. Eu ia dropar os pets desses caras. Putz, da hora, hein? Se tivesse uma montaria desse dog aqui também seria fera. Uhum. Abraço. Olha os tecidos aí, ó. Como assim eu entrei numa raid de 2 de 10 aqui já, mas... Como assim, chuta? Porra, é? É que você tava longe, não pegou... Não pegou o próprio... Não, mãe, não tem como? Não, ele tá muito longe no contorpeco. Puuu... Tá vendo. Foi no zóio gordo matar os bichos lá pra poder fazer o... Ele já tem isso aí, ó. Eu tive que fazer umas... Cara... Ele já tem tudo daqui, né? Ele já tem uma lesária daqui. Pra fazer o diabo do cajado da síndrome agora. Eu tenho que botar uns dois meses daqui. Cara, essa mão tinha que ser zica, hein? Como é? Da hora, né, véi? Que isso, olha isso. Parece uma... Parece uma da área essa daqui. É um, cara... É uma montaria de LED, bom que não gasta energia. Né? Tão me chamando de árvore de Natal direto. Tô até magoado já. Eu peguei também o... O cavalinho do... Do evento de... No... 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 Da hora, hein? Aqui pra você, ó. Só tanto falar. Dedinho curvo, assim. Ai, caramba. Se a inveja matasse, o Chuchuto já tava na vala ali de novo. Todos nós, né? Tá louco. Cara azarado sou eu. É a única conquista que eu tenho completa de evento. É a do nosso Nali. Nunca droguei isso à toa. Não, mas esse ano eu tava desempregado, véi. Aproveitei o tempo à toa e catei. Nossa. Faz a aranha, tudo bem. Esse aqui tem conquista também. Acho que batei em um pé só. É, só vire pra direita, alguma coisa assim. É só bater em um pé só. Eu nem cheguei no bicho e já... Morreu. Ela tá sim. Morreu. Eu cheguei no bicho. Cara, é uma coisa difícil de eu fazer descida aqui, hein? Olha, rapaz, dropou a mão. Esses transmog aqui de colar e anel tá massa, véi. Né? Da hora, hein? É da hora que quem vai gostar é o vendedor. Ah, né? É, isso que é legal. Fazer goldinho pra comprar o Lightforged lá. Nossa, muito louco. Não, animal. Pra custar 625. É. Não, é 500, cara. Quando você pega a reputação, né? Eu tô tão inflacionado assim. Caramba, mas a reputação pega rápido, velho. Achei muito louco essa montaria. Não, é animal. Ela é bonita. É porque o joinha é que você faz as quests com ela, né, véi? Você pode ficar jogando com ela lá em Argos. Na verdade, você tem um poder da... Exato. Aham. Mas não é a montaria. Mas é, tipo, como se fosse? É, não. Com certeza. Você tem a montaria mesmo, mas eu não sei se ela tem poder. Ah, não. A montaria, não? Podia ter, né? Porque você tem o poder da própria nave, né? Que você escolhe e você solta ali de vez em quando lá. Sim. E nego a pela pra porra com aquilo lá. Pior. Oh, essa luta aqui era da hora também. Era um saco. Puta, que páreo. Eu cheguei e peguei no Pandaria, né? Essa porra aqui eu não fiz, não. Mas eu imagino que seria o inferno. Não, imagina na época isso aqui. Ah, era horrível. Você já tem as conquistas daqui, né, irmão? Eu tenho. Aqui não era bonito eu desfazer, não. Hum. Nessa hora aqui a gente já estava com a vida na metade e os healers tudo sofrendo pra curar. Já estava todo aqui no posto. Não, é meia hora pra nós subir com essa porcaria ainda. É. Ele já está bom. Aí, ó. Aí, ó. Já tem conquista. Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, ele dropou um vestido aqui, hein. Caiu a placa aí pra você, ó. A head ainda. Ah, não caiu a montaria, ó. Vestido de placa. Vestido de placa é tipo isso. A sorte. Ó, o drop do anel, ó. Opa. Ó, o set aí. Ó, perninha. O que que é isso aqui? Ah, esse head é feio demais, mas vem pro pai, né? Vem pro pai que... É a cabeça de formiga, velho. É, mano? Você chega lá naqueles... O Pedro tem que botar pra gravar o... Como é que é? O Loucura do Asa da Morte lá. Vamos fazer, vamos fazer agora. Porra lá. Uiii. Ah, tô notado, não. Mal é o Dracone. Ah, entendi. Não, não tô, não. Não tô, não. Eu tô só com o Rogue. Se vocês quiserem, pode ser. Uai, gente. Ah, já emenda já, mano. Comigo é assim. Vai pá, né? Vai pá, é lógico. É isso, eu fiz sozinho. O Daniel faz o evento também. Ali é fácil de agora. Agora é só chegar. Não, agora sim, mas com um monte de gente, né? Todo mundo andando no lado do outro. Ó, escudão de novo aí. Esse é da hora, mano. Esse é fera. Olha, duas ombreiras de couro foda e não tem nenhum que pegue couro. Ah, não, tem chuta. Tem, eu, mas eu já tenho. Porra. O que que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, aqui não tem como não ter, velho. Tanto fazer, né, mano? Olha essa ombreira aqui. É da hora mesmo. Essa ombreira do portão esquecido. Aqui meio que foi obrigatório pegar tudo que tinha. Eita, porra. O vidinho. O BBM nem, nem, quem nem saber, cara. Me cortou na hora. Abre a porta, mariquinho. E essa conquista aí? Ah, de sentar, velho. Ah, mas de sentar cê tem, né, mano? Ah, mano. Era horrível. Ah, de sentar cê tem, né, chuta? Ele nem percebeu. Todo mundo tem que ter, velho. Isso aqui é um obrigatório. Eu não, tá maluco? Eu não tenho, não. É. Teste mais duas cabeças que dá pra fazer, velho. É, o Kumai já cagou a conquista, já. É, você vai tomando dano, né, cê tem que... Já tem essa bagaça. Aí, ó, mais um que entrega. Ah, tô dado, lá, lá, lá. Não, o chuta diz que senta, só falei que tenho. Hum, é isso, né? E sentei esconda. Eu morro em pé mesmo. Sentou umas dez vezes. Socorro. Correndo. Olha o gato borralheiro aí, de onde veio. Flows. Olha os tecidão, olha os tecidão. Olha a varinha, rapá. Harry Potter? Costa a costa essa daí, velho. Olha o cajado aí. Duvido de você falar costa a costa três vezes sem gaguejar. Sem gaguejar? É. Deixa eu me preparar. Rapidão, tem que ser rapidão. Costa, 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 costa. Aí. É tipo aquele bichinho lá do Vamos dançar o costa a costa, lá do Tom e Jerry. É só fazer de novo, velho. Vocês nunca viram o episódio do Tom e Jerry que os bichos tá com pulga, velho. Com pulga? Nossa, esse daí eu não lembro, não, cara. Caraca. É, que eu acho. Manda no Discord depois lá. Ó, esse aí espera todo mundo chegar. Eu acho que tem que esperar, né? Ó, chuta. Querem eu drogar um monte sozinho, ó lá. É o Itch. É só a minha. Vocês mataram o bozo, o bozo cai do outro. É o Itch o coisa. Esse boss é louco, hein? Você viu que botaram ele no Heroes of the Storm? Ficou ridículo, cara. Eu achei que ia ser maneiro. E ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Se ele tivesse botado ele desse jeitinho que tava aqui, ó. Lá ficaria muito louco. Eu vou até apelar aqui, rapaz. Vou usar os cooldowns, ó, já. Virei anjo. Você virou anjo, ó, meu, então. Que? Cadê? Que isso, mano? O cara virou um cavalo. Você virou anjo, mas se esmog supera. O mais top que tá tendo. Dá pra montar em você, velho? Chega aí. Eu vou mostrar onde você pode montar. Ó os drops, ó os drops. Miseria pra mim não traça não, hein? O que é esse capacitor? Afundaram o bozo. Berlock. Ô, rapaz, dropou a... A Mace é louca. Dropou duas dela, hein? Se alguém quisesse, não vinha. Ó, tá dro... Eu não quero os tokens, não. E a montaria, ó? Nada. É, mesmo. Tá musiquinha. Vamos indo lá. Vamos indo pra Tanares. Olha, fiz uma quest, cara. Eu nem sabia que tinha pra fazer aqui. Vamos. Galera, eu vou fechar esse vídeo por aqui, beleza? A gente acabou de tentar o Transmog aqui. Foi rapidão. Agora a gente vai gravar outro já. O que que nós vamos fazer? Memóma Dracônica? Isso. Torce aí. Que aí vai cair uns itens lucro. Ó, 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 ó. Até o próximo episódio. Coligas vazando. Aquele abraço. Ai, delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti